Salve galera! Sejam bem-vindos ao oitavo vídeo de Rise of the Tomb Raider! E olha só, no último vídeo nós finalizamos a DLC da Bruxa. Fizemos em dois vídeos, né? O último vídeo e o vídeo anterior. Se você perdeu, dá uma olhada lá, tá na playlist aí na descrição do vídeo. E o que eu fiz? Eu dei uma limpada lá em toda a área. Na verdade eu não coletei tudo, mas eu coletei bastante coisa. Ainda tem bastante coisa pra gente coletar que fica... Peraí, como é que eu dou uma afastada? Fica pra cá, se não me engano, vale sinistro. Tem bastante coisa ainda pra pegar, mas eu peguei bastante coisa, tá 73%. E vamos seguir aqui com a nossa quest principal, beleza? Inclusive a gente precisa gastar uns pontos de habilidade, porque eu tenho um monte, tem 7. Então vamos começar a gastar tudo. Combatente, deixa eu ver onde eu não coloquei. Eu não coloquei aqui, vamos ver. Aumenta a quantidade de matéria-prima que a gente coleta. Aumenta também, de cada fonte. Ganha a experiência por matar em sequência. Deixa eu ver... O indicador de tiro na cabeça, primeiro ensinado... Ah, tá bom. Não tá dando headshot de monte. Tiro triplo, legal. Pra quem usa o arco, a gente não usa. Controle de respiração. Coletor aumenta a quantidade boa. E aqui, extinto animal, ninguém quer. O que mais? Especialista em armadilha corporal. Esse aqui é pra fabricar as balas. Legal esse aqui. Tem só mais um. Deixa eu ver no outro o que é que tem. Queda furtiva. Ah, olha aí. O efeito coletivo de cura rápida. Esse aqui parece bom, hein? Inimigos mortos de... Ah, esse aqui, ok. Contra-ataque esquiva. Vamos ver isso daqui. Médica de campo. É bastante ponto que eu tinha acumulado de uns três vídeos. Então, realmente, já devia ter gastado as coisas. O que dá pra fazer aqui? Ah, legal. A mochila. Que a gente leva mais... Mais equipamentos, né? Mais equipamentos, mais munição e... As paradas que a gente precisa pra craftar as coisas. Perfeito. Na parte de armas, a gente tem uns arcos aqui. Inclusive, tem arco que a gente ganhou. Que é esse aqui. Legal, velocidade de saque. Aqui pra fazer. A gente não quer arco. Ninguém gosta de arco aqui. Na parte das pistolas. Dá pra gente melhorar. A sombra da lua. Metralhadora. Temos aqui... Uma arma que é mais de precisão, né? Gostei. Gostei bastante. Acessórios. Vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra aumentar o dano. Por que não? Aqui não dá pra mexer em nada. Deixa eu só gastar... Na... Na pistola. A gente tem... Velocidade de recarga. E beleza. Acho que não dá pra gastar mais em nada. Na verdade, eu acho que dá pra dar metralhadora. Vamos mudar a roupa da dona Lara. A gente ganhou uma roupa nova. Que eu acho que é essa daqui. Pele assombrada. Mas é muito feia. Ok. Cara, tem muita coisa meio medieval aqui. Que é muito estranho. Então vamos com essa daqui. Essa bela dona. Não tá o que... Não tá muito... Tá mais ou menos. A galera vai parecer a Eloy. Sei lá. Mas interessante. E essa arma... É realmente de ouro. Tem um zoom? Tem um zoom. Cara, gostei. Vamos tentar acertar um headshot com essa arma. E com as outras também. Já que a gente ainda não pode craftar nada. Eu abri o caminho pra cá. Nosso objetivo está lá em cima. Tem uns momentos bem legais nesse... Nesse lugar. Vambora. Depois eu tenho que voltar pra... Terminar a side quests desse trecho. Mas a gente faz isso em outro momento. Nós estamos numa base... Com um monte de oponente. Aquilo ali é um maluco? Parece que não. Não sei quais são as conquistas daqui. Tipo, de bandeira e tal. Tem uma que a gente precisa de pegar a faca. Pra conseguir... Coletar todos. Opa. Tumba de desafio opcional próxima. Caramba. Fragmento. Eu não sei qual que é o nosso limite. Acho que é mais de 60. Aham. Nós temos um mapa da senhora. Negativo. E mesmo se tivéssemos... Há muito dano estrutural por causa... Vai ser perigoso de maraví. O crime dos elementos... Que teriam... Então, criaturas soviéticas... Sim. O primeiro contato foi em uma das minas. Uhum. Estas saíram todas as operações para o resgate. Mas pode ter que irá acontecer uma semana. Eu quero pegar umas coisas aqui antes. Ai, caramba. O molotov caiu no chão. Botar fogo em todo mundo. Tudo bem. Vamos começar as buscas. Alguma notícia nos for a gente. Pega fogo. Eliminação furtiva. Agora... É acertar o headshot. Tem um maluco vindo. Eu acho que tinha dois, hein. Só que isso daqui vai chamar muita atenção. Aperto o botão errado para aproximar. Então, a mira devia ser um pouquinho menor, né. Como você me achou? Ih, lá vem. Acabou com o meu bônus de furtividade. Nossa, mas demora três dias para recarregar esse negócio. É só isso mesmo? É só isso? Só tinha os quatro? Beleza. É uma arma bem legal. Eu gostei, mas ela demora muito. Temos que aumentar o tempo de recarga. Senão não vai dar, não. A tumba está aqui. À direita. Eu só tenho que lembrar como é que eu entro nela. Provavelmente é por cima. Eu tenho que jogar alguma coisa. Eu não lembro. Peguei o que tem ali, vamos ver ali. Naquele lado. Não, eu preciso do equipamento que eu não peguei ainda. Eu acho que está naquela side quest lá. Mas depois eu vou fazer. Botou fogo no pessoal. Cheio de munição da pistola. Ah, barreira inflamável. Posso fazer com o arco? Não, tem que ser com o Molotov. Tá, tem a garrafa aqui. Fabrica rapidão. Gastou um pano. Foi. Vamos ver quem aparece. Mais pano. Fechou. Um fragmento e flecha. Não quero flecha. Só isso. Só isso. Meio miserável esse lugar. Olha quanto. Quanta garrafa no chão. Aqui tem gente. Olha, o pessoal passou matando aqui. Nossa, eu estou fazendo todo esse barulho. Tem um monte de corpos. Ah, que inferno. Outra placa soviética. Eu aumentei bastante o russo por conta da DLC, né? Que eu falei que eu fui atrás dos coletáveis. Embora eu não tenha pego tudo. Então a gente está... Eu acho que é nível 3 o máximo. Eu não tenho certeza. Mas a gente está bem. Dá para descer e dá para subir. Se eu descer, a gente tem acesso a um trecho. Ou eu vou ter que pular na descida. Eu não sei. Que dá para a gente pegar algumas coisas. Mas não é para lá. Uma medalha de herói da União Soviética. Da hora. Então eu vou ter que voltar correndo aqui para cima. Deixa eu só ver se dá para subir. Dá, dá para subir. Olha aí. Pesado. Picareta para todo lado. Aquilo ali não dá para fazer muita coisa não. Fragmento. Bem, vamos abrir o caminho. Para lá. Daí eu posso subir a partir... Dali. Não é para mim descer ali, na verdade. Então tá. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Qualquer coisa eu faço um corte que eu subo correndo. Só para tirar a curiosidade. Eu acho que eu tenho que pular no meio do caminho ou algo do tipo. Deixa eu abrir isso aqui. Dá para abrir? Não. Lá vai. Boa. Fragmento. A gente ganha um componente da submetralhadora. Tá cheio de flecha. Só que eu não posso interagir. Aqui. Vocês estão vendo esse... Esse pôster aqui. A gente pode queimar. Para pegar esse coletável. Que é botar fogo nesses... Nesses esquemas. Opiniões diferentes. Ok. E daí a gente vai coletando. Ia ser mais fácil se eu tivesse a flecha de fogo. Mas dessa maneira eu tenho que ir gastando o pano para fazer o molotov. Bem, eu acho que eu vou voltar lá para cima correndo. Ah, olha o que eu achei aqui em cima, cara. Antes de entrar. Tem um lugar ali que a gente não botou fogo. Talvez tenha algo interessante. Nossa, bem do ladinho. Tá pegando fogo no ar. Aí, eu já tenho outro pôster. Ah, dá para a gente procurar coisa. Beleza. Só para a gente garantir o russo ali. Vamos ficar com tudo. Tudo no máximo. Deixa eu aproveitar. Vamos só aproveitar aqui, né. Um pouquinho mais de experiência. Não faz mal. Dá para a gente abrir também o esquema da tumba. Ali do lado. Deixa eu vir para cá e liberar a porta. Aí. Fica para cá. Mas eu não vou fazê-la agora. Vai ter um vídeo só para isso. É só a gente abrir aqui e seguir. Certo. Deixa eu pegar o bônus. Aí a gente ganha a peça de arco composto. Estamos com as, hein. Falta só mais um. Mais fragmento. Aqui não dá para abrir? Eu pensei que ele ia liberar aqui o caminho para a gente. Aqui eu vou ter que abrir depois. Beleza. Pô. Não sei que ia facilitar, mas... Acabou que ficamos na mesma. Tudo bem. Vamos seguir. É muita coisa extra. Daí eu fico voltando. Vamos para cá. Puxar aquilo. Caramba, ela pulou. O que tem aqui? Tira isso daqui do nosso caminho. Está limpo. Opa. Isso. Vamos com calma. Sem presta. Sem presta para não fazer errado. Aí. Ninguém aqui não é possível. Parece que o lugar pegou fogo, né? Opa. Dois fragmentos. Tem que subir nesse negócio. Cadê os oponentes? Contramos um tesouro aqui. É só falar. Ali. Peraí, mas vem mais pra cá. Peraí que eu vou cair. Tá. Vamos chegar mais perto. Peraí que eu vou cair lá embaixo. É entendido. Vou contatar as equipes avançadas para ficarem preparadas. Você está vendo algum movimento? Negativo. Mas estamos em um bom... Nice. Só que ele caiu, né? Não era isso que eu queria fazer. Preciso do loot. Nossa, ele evaporou lá pra baixo. Coitado. Coitado. Vamos lá. Pula aqui. Peraí que é meio confuso. Continua indo pra frente. Aqui eu posso pendurar em algum lugar. Pra lá. Por que eu vou querer ir pra... Não sei. Pra voltar. Opa. Ah, não. Eu preciso desse item maldito. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou ver se eu pego no próximo vídeo. Que daí fica só segurando a gente. Peraí que lá está ela. Você nem me viu. Calma. Levando tiros. Pensei que eu tinha acertado na granada. Homem morto. O que mais? Se eu atirar na garrafa, ela explode. Ah, mas eu... Não estou em fogo, né? Alguém está com a granada. Corre. Aí, agora eu gostei. Estou sendo alvejado. É assim que eles precisam falar. Tem nada de tomando tiro. Tomando tiro parece que o cara está tranquilinho ali. Ah, estou tomando tiro aqui. Tipo, terça-feira. Opa. Estou sendo alvejado. Dá uma ideia de mais... Como é que se diz? De mais emergência, né? Tipo, me ajudem aqui. Que o oponente está lá. Ele está atirando em mim. Não essa de tomando tiro. Tomando tiro. É tipo, estou no show aqui. Estou tomando tiro. Matei um cara que estava lá no fundo. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos ligar aqui a cordinha. Vai ficar fácil de voltar. Se precisar. Quem está atirando de mim? Parece que alguém de baixo. Ali, talvez? Ah, não. Ali da parte de cima. Tem coisas extras. Dá para eu voltar em algum momento. Quem está atirando? Ali. Caramba, essa mira não é tão sensível. Daí fica meio difícil. Acertar o pessoal. Dá para mim dar a volta. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Fragmento. Mais fragmento. Metralhadora. O que será que tem do outro lado? Agora eu fiquei curioso. Dá para mim subir. Ah, isso aqui eu poderia ter roubado. Vamos ver. Qualquer coisa eu faço à volta. Ninguém aqui? Vamos levar mais esquema de cura. O exército vermelho. Ok. O exército vermelho. Ah, a gente ia parar aqui. Talvez para atacar furtivamente alguém. Que a gente já matou. Dá para ir para cima. Dá para ir para o lado. Dá para ir para o outro. Vamos ver aqui. Ninguém. Muito brilho. Não dá para abrir. Não precisamos de munição. Mais uma tumba. Próxima. Dá tudo no mesmo lugar. Escolha o caminho que você quer fazer. E faça. Bem aberto o jogo aqui. Podemos voltar. E podemos subir. Ali a gente pode abrir, né? Preciso de fogo. Eu vou procurar uma garrafa ali embaixo. Consegui. Vamos lá, Laura Cruz. Vamos ver o que tem aqui. Eu só estou vendo o fragmento ali no canto. É só isso mesmo? Três. Não, valeu a pena. Valeu a pena. Lá. Opa. Uma pequena caixa de pílulas. Com um desenho do martelo e foice. Uhum. Beleza. Mais russo. Opa. Que isso? Ah. Mais uma garrafa. Tem mais um esquema também. Mais um colecionável. Pegou em mim o dano. Porque sim. O jogo até sugeriu pra mim. Me curar. Vamos pular. Eu acho que ele vai tacar. A parada. Ela. Taca a parada no chão. Ae, boa. Laura. Você está aí? Não, não estou. Eu estou cercado, Laura. Você precisa... Jacob. Merda. Onde é que você está, cara? Droga, silêncio. Nossa, eu devia ter matado esses bichos. Merda. Eles já estão lá dentro. Ae, novo equipamento adquirido. Tem um cara pendurado aqui? É isso mesmo. Vamos seguir furtivo. Estou só dando uma analisada ali em volta. Mas vem combate. Dá pra mandar todo mundo para os ares. Maldito, já dei três headshots nele já. Cara aí, Lara. Está aí a granada. Você está com um capacete, cara? Ô, louco. Acabou. Também ninguém. Fechou. Nada no cantinho. Essa daqui, eu acho que eu estava tentando dar headshot com essa arma, mas eu acho que uma só já deve empurrar o maluco longe. Aqui não dá para passar. Talvez com o negócio para botar fogo. Espera aí que tinha uma interação aqui. O que que era? Ah, aqui. Dá para botar fogo ali, olha o chão. É, não com essa arma. Por que que eu estou colocando fogo em tudo? Ah, sei lá. Mais divertido, talvez? Ali eu preciso atacar fogo. Ainda bem que o jogo... Ataca um monte de... De munição. Meus esquema para fabricar as coisas. Abasamento de gás. Atira! Então, espera aí. Fui atingido, mas quem foi atingido morreu, né? O que ele está falando? Fui atingido. Levou tiro na cabeça. Ah, cara. Como assim? Qual é o problema desse pessoal? Tiro na cabeça vezes sete. Opa. Tem mais um. Vamos. Dá a cara aí. Será que se eu errar, ele perde o bônus? Ah, mas você está me tirando. Olha, levanta aí. Ah, esse cara está me trolando. Aê, vezes oito, cinquenta e cinco. Gostei, gostei desse esquema de multiplicar. Não posso errar esses tiros na cabeça, não. Aqui não tem nada. Aqui também não. Vamos para o loot. Já foi? Já foi? Calma, Lara. Calma. Calma que a gente já está se mandando. Cadê? 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 Avançando, me dê cobertura. Nossa! Que da hora. Aê, tiro na cabeça vezes dez. Cadê o outro? Calma, calma. Me dê cobertura. Ah, errei o tiro na cabeça. Não faça isso. Será que está no vezes ainda? Vamos, Lara. Ah, mas eu já tiro. Ah, que pena. O culpa dessa arma aqui é lenta. Não dá para a pistola. Ah, que atirou e explodiu. Pega, pega, pega. Ah, já está tudo cheio. Sem pressa. Não posso pegar pano. É, nem preciso. Quarenta panos já. Acabou a música? Espera aí, não posso demorar muito. Levando tiro. Cabeça vezes três. Eu tenho contato visual. Matem-a. Agora. Sim, senhor. Espalhem-se. Nós a cercamos. Vamos lá, esquiva. Espera aí. É bolinha que eu queria apertar. Ela está banqueada. Está nada. Cadê? Cadê uma garrafa? Boa. Ah, não. Acabei levando dano da parede. Caramba. A parede me matou. Não pode encostar na parede. Não pode encostar na parede. Eu estou com a droga do arco. Vamos lá, acerta a esquiva. Quase que eu vou. Eu estou com a droga do arco. Aê. Nossa, entrei na parede. O cara saiu, ficou vivo. Que droga é essa? Caramba, me deu uma burduada na cabeça. Aê, aleluia. Aê, aleluia. Não entendi nada. Calma aí, calma aí, calma aí. Para onde que eu vou? Aqui? Não, não é para cá, não. Ali, ali embaixo. Não tinha visto. Escada ali. Vamos embora, vamos embora. Liga. Deixa eu ver se há alguma coisa aqui do lado, rapidinho. Nada. Não foi. Não! Caramba, errei a corda. Como assim, Lara? Parece que temos a mania de salvar um ao outro. Obrigada. Que bom que você está bem. Aquele é o caminho? Sim. Haverá mais deles lá dentro. Não precisa fazer isso. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ainda preciso de respostas. Então não vamos perder tempo. Menos abandonadas. Aí, legal. Esse caminho nos leva através da montanha. Meu povo usava este caminho até os soviéticos chegarem e começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas explosivas para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram. Vários dos antigos caminhos desmoronaram. Mas é seguro agora. Ou pelo menos era. Ou pelo menos era. Isso não parece nada bom. A trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Isso complica as coisas. Qual o problema? Estamos atrasados no cronograma. Espera! Os fios estão corruídos. Mas eu acho que posso consertar. Quase pronto! Eles vão botar esse lugar todo abaixo. Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos. Essas máquinas não foram feitas para trabalho delicado. Corre! Jacob! Encontre a Sofia! Diga a ela que a trindade está aqui! Ele vai abandonar o cara mesmo? Nossa! Corre! 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 E eu ia para a esquerda. E eu ia para a esquerda. Isso é mal. Talvez possamos fazer o elevador funcionar. Tem que ter uma saída lá em cima. Isso é mal. Calma! Eu acho que consigo! Ai caramba! Fica quieto aí que eu te acerto. Certo! Certo! Eu consigo! Não foi? Para de tremer. Tentar com capacete. Boa! Fica parado aqui levando tiro. Nossa! Quase que eu fui. Sem granada pessoal. Calma aí. Tira! Caramba! Fica sem mal agora. O maluco ali de cima. Foi um tiro na cabeça? Não vi essa não. Caramba! Caramba! Bem no momento que eu estou mirando a parada acaba. Opa! E apareceu uma lara com outra roupa ali. Que isso? Tá bom. Eu não ia fazer isso. Eu ia pegar os esquemas do corpo. Mas ok. É bom também. Aqui não tem nada. Aqui se eu apertar. Calma aí que eu não sei o que vai acontecer. Eu destruo o negócio. Merda! E agora? Ué, e agora a gente dá a volta e sobe por aqui. Pronto. Isso vai servir. Ah! Faca de combate. Excelente. Bem ferrujada. Perigoso, Wara. Cortar a corda. Nossa! Isso aqui... É, não. Acho que não quero nada pra gente pegar. Aqui tem... Tem mais cordas aqui. Posso cortar? Corta mais uma. Não sei o que isso adianta. Será que eu tenho que subir? É o que tá aparecendo. Né? Aí. Mas isso não vai subir. Vai subir? Ah, não. A gente que vai subir. Beleza. O que mais? Ah, pra cá. Nossa, eu nem tava vendo esse negócio. Ih, vai quebrar. Peraí, não é aí. Vai que vai quebrar. Isso. Esquerda. Ih, tem mais gente, hein? O que que é isso? A gente tá andando apertando, tem elevador. Avançamos mais em russo. O que que é isso? Opa, cogumelo. E aqui, a gente tem uma luz no chão, caída. Será que é parte da cidade perdida? Eu não sei, eu não faço ideia. Eu não sei nem se vai ter uma fogueira aqui. Mas olha só, antes da gente avançar, eu tô vendo aqui e o vídeo já deu um tempo legal. Então, no próximo vídeo a gente continua desse ponto maravilha. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, você pode clicar aí embaixo no botão gostei, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal, assim você não perde a continuação. Um abraço e até a próxima.